O dia 1º de maio começou uma operação Aqui no Complexo da Pé, no Complexo do Alemão Caveirão Blaze da Bob e da Força Nacional Vai um toque pros amigos, desentocam o arsenal Ponto 30 e meiota, FAP, SIG e G3 Rapazinha da Cospets, o Endro Cacó Joga, então se esconde se o bagulho fica Oi, nossa vida é uma guerra Oi, então eu sou a Giana Nova Oi, se a Giana não muda Ninguém acredita, essa é a realidade do Rio de Janeiro Linha vermelha fechada O tiro acabou de explodir Na mureta de proteção A polícia armada desse lado Traficantes do outro E a gente aqui No meio do fogo cruzado Pra quem não me conhece Eu sou a MC Smith Nascido no dia 18 de novembro de 1987 Cuja profissão é MC de funk O MC Smith não faz apologia ao crime O MC Smith, ele não faz apologia ao tráfico O MC Smith, ele relata o que acontece na comunidade Eu não faço sucesso na televisão Mas faço sucesso em todos os bairros Em todas as periferias do Brasil E quem sabe do mundo um dia Oi, vou te dar-lhe uma ideia Por favor, MC não se ilude E aí, neguinha? Tá filmando? Taca isso no YouTube Vou te dar-lhe uma ideia Mas escuta o que eu te digo Isso é som de favelado Isso não é som de bandido Realidade da favela Tranquilidade, fala que é nóis Quem gostou na humildade Levanta a mão e fala que é nóis Fala no cu do mundo Ninguém gosta de escutar a verdade Todo mundo acha que tudo tem que ser festa Que o cara tem que beijar na boca Tem que fazer amor E tem que morar em um lugar chique Quando fala armas, drogas, poder, dinheiro e respeito E ostentação sexual Muitas pessoas correm disso E eu? Eu não vou gravar isso não Pô, isso aí pode queimar minha reputação Então eu tô aí, pronto pra guerra Pronto pro problema E pronto pra mostrar um dia que o funk proibido Não é besteira Também é uma música Também é uma cultura Eu não vou cantar Que a mulher é cheia É linda e é cheia de graça E passa pela praça de Copacabana Pelo contrário Eu falo que o caveirão sobe no morro Mata inocente Mata trabalhador E volta pro batalhão Achando que matou as pessoas certas Dia 1º de maio Começou uma operação Aqui no complexo da Penha No complexo do Alemão Caveirão blaze da BOP E da Força Nacional Vai um toque pros amigos Desentoco o arsenal Ponto 30 e meiota FAPSIG E G3 A reserva dos M É pra guerra Pra mais de um mês Quem estava passando Se assustou com a munição Dos traficantes Artilharia pesada Que transformou a padaria No único refúgio Para os moradores E para a própria polícia A situação só ficou mais calma Quando os caveirões Os carros blindados Da polícia Saíram da favela Quando acontece guerras No morro Entre policiais e traficantes Os moradores São as pessoas Que sofrem mais A polícia ganhou força Na guerra Depois de destruir Uma fortaleza Usada pelos bandidos Levou 4 dias Para dominar o local E demolir PMs e criminosos Trocam os tiros No complexo do Alemão Um conjunto de 18 favelas Dominada pelo Comando Vermelho Uma facção criminosa Que abastece com drogas E armas Algumas favelas do estado E quando o caveirão Entra na comunidade É um perigo só Falou que o blindado Está chegando E o cara de lá Está chegando Perna para quem a gente quer Fala da BOP Aqui todo mundo tem medo Eu tenho medo Aqui foi um tiro de fuzil Aí atravessou Quando a gente Cheguei em casa Aqui estava tudo Tudo sapicadinha De cimento No chão E aqui outro foi outro Atravessou Dá para ver o outro lado Qualquer momento A gente pode ser atingido Por uma bala E a gente não sabe De direção onde veio É um lugar mais É mais tranquilo Para a gente ficar aqui Ali já é perigoso também A bala pegou aqui E quebrou isso aqui Aqui E aqui Então a gente nem dorme direito Aqui não Essa casa aqui Ninguém compra não Porque pede valor Ninguém quer morar Nossa vida é bandida E o nosso jogo é bruto Hoje somos festa Amanhã seremos luto Marcelão não me assusta Nós não foge do conflito Hoje nós também estamos brindados No sangue de Jesus Cristo A questão das facções do Rio de Janeiro Ela desenvolve muito A disputa por territórios No varejo das drogas E na disputa por esses territórios Entra toda a questão das armas Principalmente das armas De calibre proibido Armamento militar Voltado justamente A fazer a contenção Da invasão de um grupo Na área de outro grupo Música Hoje a gente está tendo um problema Bastante específico Com metralhadoras E fuzis ponto 30 É o atual momento É a arma contemporânea Do crime organizado Aqui no Rio de Janeiro De forma popular A gente chama de armas de guerra Temos espingardas Submetralhadoras Carabinas Fuzis Que foram produzidos Em território nacional E outras Armas da mesma espécie Que foram produzidas Em território estrangeiro E vieram parar Nas mãos dos criminosos do Rio O nosso problema São com as nossas fronteiras Com o Paraguai As nossas fronteiras Com a Argentina E a Bolívia Que é um dos maiores mercados Que existe Mundiais Que é o mercado das armas Evidentemente Que esse mercado Produz Circulação de riquezas De dinheiro E esse dinheiro Com certeza Não está debaixo do colchão De nenhum barraco Na favela O que os plebeus E o que os ricos Vem na praia Dos policiais Armaram até o dente Ele vê no morro Um dia de baile O cara passando Com ouro Até a garganta E cheio de arma Houve a necessidade Em determinado momento E isso aconteceu Nos anos 90 Da equiparação De armas de fogo Da polícia E dos criminosos Isso foi uma necessidade Imposta Pelos fatos Nós utilizamos O mesmo armamento Que eles Mas nós temos O treinamento E temos a responsabilidade No uso E nós não podemos Imaginar Que A produção De mais armamentos A compra De mais armamentos O comércio De mais armamentos Vão ser a resposta Para a gente resolver O problema das armas Então não se combate Arma com arma Na favela Infelizmente A geração A nossa geração E a geração Todas que chegaram Aí depois Digamos assim Dos anos 80 Já nasceram Convivendo com armas E para elas Isso determina O jogo de poder Quem na verdade Tem visibilidade Força Nessa comunidade E quem não tem Porque querendo ou não Os bandidos São os heróis Dos favelados Eles estão ali Jogando bola Aí do nada A bola come no morro Eles veem Os caras trocando tiro Com as polícia Daqui a pouco Eles veem o cara Matando o policial E falam Caraca, maneiro Quem tem poder Quem tem dinheiro Quem tem namorada Quem é o cara Que realmente atrai Todo mundo É o traficante Que tem as armas Então de fato Tem uma necessidade De políticas De cuidar de trauma De prevenir E de trocar Esses heróis A parada é o seguinte A única forma De eu chegar Ao rumo musical A única forma Do meu reconhecimento Profissional Foi infelizmente Com funk proibido Eu não vou parar De cantar isso Porque se eu não posso Isso aqui é que nem um crime Se eu parar de cantar Vem 10, vem 20 Pra ir no meu lugar Então eu preciso do dinheiro Porque se eu comecei Numa guerra Eu não posso Botar a bandeira Pedindo paz Sabe qual é o meu medo? De eu estar indo Fazer show E um dia Não voltar mais pra casa Vim um louco Falar assim Tu é vacilão Tu cansa pra bandido Segura isso aí Boa! MC Smith O meu negócio aqui é sério Então preste atenção Quem gostar de Jesus Cristo Bate na palma da mão Ouça o que o bagulho aqui é doido Escute o que eu vou falar Que o Senhor é meu pastor E nada me importará Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar Sim Comando o PN Sra. e ela até o fim É, é ver Desde pequenininho Sobendo a bolada Nas favelas Não tá não, tá não, tá não É, é ver Desde pequenininho Sobendo a bolada Sura aí Somos 40 Isso aí é o mercado operando É a lei da oferta e a procura Família grande Complicada É o CMM Boa não É a família do dia Família grande Complicada É o CMM E aí? O dia 1º de maio Começou uma operação Aqui no Complexo da Pena No Complexo do Alemão Caveira Então escuta só Isso aqui é assim Será que a nossa sociedade Não compreende Repreende Apreende Matando inocente Deixando um rastro de sangue Nesse povo Dependente Eles bebendo Red Lab Rindo da cara Da gente Oi morre o filho Da Cissa Da Dona Maria E da Dona Laura E a nossa sociedade Vai batendo palma Por falta de oportunidade O moleque do bem Se entrega ao mal Lembra o moleque Sem futuro Hoje é um renomado Maginal Lembra aquele Moleque sem futuro Hoje é um renomado Maginal E canta aí Assim no céu Do Rio de Janeiro Passa uma bala Traçante Seu brilho Atrai olhares Como o de um diamante Mas olha Quem diria Ela acertou Um estudante Mas olha Quem diria Ela acertou Um estudante Oi quem será Que atirou Polícia Ou traficante Isso agora Pô que importa Ela acertou Um estudante Oi isso agora Pô que importa Ela acertou Oi quem será Que atirou Doutor Jovem brasileiro Morre baleado Dentro da sala de aula Enquanto aprendia Sobre a paz Isso é Rio de Janeiro Brasil Eu sou Dorbê Você ainda vai escutar Muito esse nome É muito mais Obrigado.